Pedro, muito prazer. Antes de mais, muitos parabéns pela personagem e pelo filme em si. Pedro, como é que foi este desafio de encarnar uma personagem tão complexa como esta? Este foi um bocadinho, no início, foi um bocadinho, e criei a coisa de uma forma um bocadinho leviana, e vamos lá fazer, o Diogo convidou-me para fazer o filme. Eu ainda não tinha lido e disse imediatamente que sim, porque ia trabalhar com o Diogo, e é sempre especial. O Diogo, para ele ter um grande talento em conta de ator, acho que é um belíssimo realizador, e tem tudo para ser um dos grandes realizadores portugueses, e ele está a fazer por isso, ele trabalha e desenvolve os projetos individuais da SLX, vai desenvolvendo projetos, vai criando, vai fazendo, e acho que isso foi o mais importante, quando ele me convidou, ter o privilégio de poder trabalhar com ele, para mim foi logo assim, estou adentro do projeto, e o personagem, foi assim uma coisa encarada com um bocadinho, foi um bocadinho com calma, depois quando comecei a ler, e começámos a falar e a debater um bocadinho sobre o que é que era este personagem, aí sim começou a ser um desafio muito grande, porque há uma complexidade muito grande neste Gabriel, e tinha que chegar a zonas um bocadinho desconfortáveis, e tinha que as fazer bem, e tinha que as fazer de verdade, tinha que fazer o público acreditar, felizmente correu tudo lindamente, e o resultado final, foi a primeira vez que ouvi o filme, não tinha visto o filme, porque no outro visionamento que tivemos, eu cheguei mais tarde, e estou, senti-me muito ansioso durante o filme, e não fui por estar a ver, por mostrar a ver fazer, senti-me ansioso pela história, e ao longo do filme criei-me atenção, alguma ansiedade, que é boa, não é um filme leve de se ver, mas sempre foi muito bom. Ficou-se surpreendido pelo convite, ou não, para ser protagonista do filme? Fiquei, fiquei surpreendido, eu tinha trabalhado com o Diogo, eu tinha trabalhado com o Diogo, meses antes, um ano antes, mais ou menos, tinha trabalhado com o Diogo na TVI, na novela que ele protagonizou, já não me lembro qual é que era o nome, e eu sempre admirei muito o trabalho do Diogo, e fiquei ali um bocadinho, eu gostei de trabalhar com ele, mas não tive a noção, não tive a noção de que o Diogo, já naquela altura, estava um bocadinho a observar o meu trabalho, e isso aí é simpático, foi simpático da parte dele, acabar por me convidar, eu não estava nada à espera que ele acreditasse em mim para fazer o protagonista do filme, e ele ligou-me e disse, pá, tenho aqui um papel para ti, e falou de mim, e disse o que é que achava do meu trabalho, tivemos a falar um bocado, e foi uma surpresa muito grande, mas boa. Mas estava a dizer há pouco que encarou o personagem inicialmente, de uma forma assim quase, com uma certa leviandade, quase, com muita calma, mas já tinha lido o argumento ou não? Comecei a ler, mas comecei a ler, a primeira vez que eu leio as coisas é sempre assim meio na diagonal, e gostei da história, mas ainda não tinha debruçado a 100% naquilo, porque ainda faltava, ainda tínhamos tempo para filmar, ainda não tinha debruçado a 100% naquilo, e acho que foi quando comecei a falar com o Diogo que eu percebi, pá, calma, ou tu não leste isto bem, ou tu não leste isto bem, ou estamos a falar de outro filme, e tu vais mesmo ter de trabalhar muito para fazer bem este Gabriel, e assim foi. E acho que esse processo todo também é engraçado, nós começamos, eu pelo menos falo por mim, vejo o filme de uma forma, e depois de falar com o Diogo, percebi que era outra coisa, tínhamos que ir muito mais, muito mais filme, tínhamos que, tínhamos que caprichar a sério nessa personagem, foi isso que eu fiz. Como é que acha que o público vai reagir a um filme, que não é muito habitual no cinema, ou no cinema, porque é um filme que tem um twist, não podemos revelar ainda, para não fazer um spoiler, não é? Não podemos, não podemos maneira nenhuma, mas que é um filme muito pouco habitual, digamos assim. Como é que vai reagir? Eu acho que o filme vai ser uma surpresa para toda a gente que entrar na sala, isso vai ser, de facto, vai ser surpreendente. Agora, vai provocar algumas sensações que não estamos, se calhar, habituados, e constantes, porque o que eu senti, quando estive agora a ver o filme, e eu posso falar já com o espectador, porque acabei de sair da sala, foi mesmo isso, foi... Para já, ficamos do lado do protagonista, ficamos do lado do Gabriel, e queremos muito que ele resolva o problema grande que tem. E depois, aquela busca, aquela procura pela filha, aquela ansiedade, aquele não ter chão, criamos também uma certa ansiedade, e ficamos a ver o filme um bocadinho... O que é que é agora? Aí ficamos naquela confusão permanente, que eu gosto de sentir quando vou ver o filme. E para um ator como o Pedro, como é que é gerir estas emoções ao longo do filme? Porque o Pedro alterna muitas vezes entre esse estado de ansiedade, fundo da tristeza... Acima de tudo, é ter uma boa direção de atores, e não podia ter escrevido melhor. O Diogo é ator, o Diogo escreveu, o Diogo realizou, ele sabia perfeitamente o que a queria deste Gabriel, e porque sabia perfeitamente o que é que queria, sabia e tem um jeito também natural de conseguir passar para o outro aquilo que quer. E foi sempre um bocado conversar com o Diogo, estar ali um bocadinho, perceber o que é que era a cena, o que é que ele queria... Aliás, já pela décima vez de perceber o que é que era a cena, ultimarmos um bocadinho os detalhes, onde é que ele queria determinadas situações, e depois foi relativamente... Não foi fácil, não foi fácil, mas... Mas foi... Foi bom, foi prazeroso, foi desafiante também. É um daqueles trabalhos que dá gosto mesmo, e depois o resultado final é maravilhoso. E agora que ninguém me está a ouvir, e o resto do elenco? Como é que foi lidar com o resto do elenco? O resto do elenco, acho que estou muito bem rodeado. O Diogo não... Eu não perguntei logo, isso foi outra das coisas que eu fiz, eu não perguntei ao Diogo. Então, mas já vou fazer o filme com quem? Não, porque lá está... Tu tens de me saltar de cabeça. Confiei, confio no trabalho dele, sei que é alguém que gosta muito de cinema, e que gosta de fazer cinema, e não ia estar a fazer por fazer. Portanto, a partir desse momento, eu estou nas mãos dele, e entrego-me totalmente. O restante elenco, acho que foram todos muito bem escolhidos para as personagens que estão a fazer. foi muito bom trabalhar com a Carla, com a Júlia, foram as pessoas que tiveram mais presentes. Com a Maria, tive poucas cenas com a Maria, mas agora, vendo o filme, acho que tudo encaixa, foi tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto